Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. A arrogância deles é a sua fraqueza. Vai começar agora? Toma, papudo. Ah, já começou tomando uma. Deu patim. Tô samperando pra caralho também. Ah, sai daí. Tomou um perto. É mais sonrado. Tá, 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 só no... Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Pô, tá muito o lag, mano. O cara caiu em cima de mim, ele me matou Deixa eu te cumpir Deixa eu te cumpir Vamos lá, vamos fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.